Rafa, rapaz atrasa Se está no começo, eterno São dois anos. Quais vocês são? Algumas participantes Diga-se... A gente está louca, olha isso Eu não vou pular só não me surpreendeu o que? Isso é bom Vem cá, Mariano Fui, é só morre Libri, gente, tá? Ele está louca É, ele está louca Eu vi o cavaleiro É, ele está louca 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 Não, 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 não. O que é isso? Gente, olha que é! Entra, entra, entra! Mais, mais! Relaxa! Ok! Vamos lá! 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 Ok! Que espírito sai por... tem que me pedir a ver o anão Ele me ama Amém? Não tá pra, não é assim! Não tá pra drilling! Vamos lá! Isso é feita! Bom dia, não falta, não vale! Quem amém интengueleira? Tá ligado em auditorio! A CIDADE NO BRASIL Oka! Lola, Lola! Lola! Tome por ela Onde você tem quieto? Onde você tem que sair? Há algo que vai vir aqui O que é isso? Em achar que estou feliz? Para o tempo. Está bom. Meus, você quer feliz por a gente? Eles mandam as pessoas pra ficar com as pessoas. Mas feliz quando estão com os chássicos. Você é feliz? Meus. Então você quer feliz? Nós não começamos a fazer as pessoas. Não é tão bom, não é tão bom... Então, vamos. Então, vamos. É super. Tomemos. Vamos ver Milana, Sara, do Folkstone. E a minha esposa. Beleza. Que sorte. Ainda mais na sua esposa. Agora se tornou o cara. Quantos em together? Um dia. 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 Música 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 Feliz aniversário para você Não teme-me Feliz aniversário para você, meu querido Feliz aniversário para você, meu querido Feliz aniversário para você, meu querido Qual é a torta? Qual é a torta? Aqui é a torta? Aqui é a torta, a torta! Não, eu sou uma boa, eu sou um bom tempo Eu que estou falando, eu estou falando comigo Amor, 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 Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. 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 O que é a mamãe? 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 O que é? Você pode. Vamos lá, vamos lá Fai na minha mãe, não sabe que o sábio se eu não E o nosso amor, o meu amor, o meu amor E o meu filho eu vou citar, não te abençoe E o meu filho eu vou citar, não te abençoe E o meu filho eu vou citar, não te abençoe Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar A gente sabe Vamos lá. 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 Vamos lá.